Agora chegou a hora de falar de um projeto muito legal de Votorantim. Você sabe que cortar cabelo não é muito barato, principalmente se você tiver que cortar várias vezes. Um curso de cabeleireiro também é caro, pois então, para se formar um bom profissional, tem que investir. Mas um cabeleireiro de Votorantim decidiu ajudar. Ele corta cabelo de muita gente, da comunidade, de graça, e ao mesmo tempo ensina novos profissionais. Vamos conhecer essa história. Os cortes são feitos no detalhe. Tudo bem preciso para não errar, afinal, são usadas navalhas bem afiadas. Um erro aqui pode levar um bom tempo para ser resolvido até o cabelo crescer de novo. Tem gente que prefere ousar e escolhe deixar a cabeça com esses desenhos de riscos, ou até quem queira homenagear um parente querido. É meu sobrinho, é amor, é por isso que eu desejei colocar o nome dele na cabeça. Cada um desses cortes foi feito nesse mutirão aqui, tudo de graça. Isso faz parte de um projeto social que há 15 anos une o útil ao agradável. Ao mesmo tempo que ninguém paga nada para dar aquele tapa no visual, a maioria desses barbeiros está aprendendo uma profissão. Sabe aquela história de que só se aprende na prática? Então, é desse jeito que o Pedro quer se tornar um profissional. Esse foi o primeiro cabelo que ele cortou na vida e até que ficou bom, hein? Fala aí, rapaz, o que está achando da experiência? É um pouco preocupante, né? De cortar alguém, assim, tranquilo. O seu Reinaldo aprovou o corte. Ah, muito legal. Como o mutirão é voltado para pessoas de baixa renda, essa foi a oportunidade do Ordilei, que está desempregado e fazia meses que não cortava o cabelo. Não tem onde cortar, então aproveitei e cortei aqui mesmo com eles. É, os rapazes cortam bem. O idealizador do projeto é o Saulo. A ideia surgiu depois dele ter tido dificuldade para conseguir alguém para cortar o cabelo do irmão dele, que é deficiente. O jeito foi ele mesmo fazer e assim foi aprendendo. Daí, além de ter encontrado uma profissão, achou uma maneira de ajudar o próximo. A própria palavra de Deus fala, né? É o primeiro mandamento. A gente precisa ajudar o próximo, né? É o início do amor que você tem pelo próximo. E quem fica todo arrumado não tem o que reclamar, não. De graça, não precisa gastar dinheiro. Melhor. Para os alunos, essa pode ser uma experiência transformadora. O Caio é da primeira turma. De lá para cá, virou barbeiro e também professor do projeto. Se não fosse por isso, segundo ele, hoje a vida seria bem diferente. Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Não conseguia me encontrar. Então, através da barbearia, eu consegui uma nova luz, né? Uma nova luz lá no fundo do túnel. Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né? Eu tive um tempo na minha vida que eu estava meio perdido, né?